Hoje eu vou te ensinar a fazer uma bebida super anti-inflamatória, deliciosa, para o seu café da manhã. E essa bebida é muito prática, você vai descobrir no vídeo, porque é muito diferente de várias bebidas que eu já te ensinei a fazer aqui. Ela contém ingredientes com propriedades anti-inflamatórias comprovadas, riquíssimas em conteúdo antioxidante. Bora pensar o contrário. Bem-vindos, pensadoras e pensadores. Eu sou a Camila Vitorino, bióloga, certificada em nutrição vegetariana. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma bebida que é muito, muito prática. Eu nunca te ensinei a fazer esse truque que eu vou te ensinar a fazer aqui hoje. E, gente, você não vai perder tempo fazendo essa bebida no seu café da manhã. E ela é muito, muito, muito benéfica para a sua saúde, riquíssima em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. E a gente já vai começar a fazer. Olha só, gente, deixa eu mostrar qual é o primeiro ingrediente. Aqui eu tenho meia colher de chá, a gente vai fazer para uma pessoa, tá? Mas depois você pode duplicar, triplicar a receita e assim por diante. Eu tenho aqui meia colher de chá de canela em pó. E a gente vai usar aqui várias especiarias em pó. Tirando uma que eu já vou mostrar para você aqui no final, tá? A canela, muita gente não sabe, todo mundo ama canela. Mas poucas pessoas sabem que a canela é medicinal. Ela é anti-inflamatória, tá? Ela é riquíssima em conteúdo antioxidante, combatendo o estresse oxidativo do organismo. E todos esses temperos aqui também vão ser, tá? Então, por isso que tem canela aqui. Também vai ficar uma delícia, tá? Você já sabe, você que gosta de canela, tá? Então, aqui eu tenho meia colher de chá de canela. A gente vai juntar aqui com um quarto de colher de chá de gengibre em pó. Olha só, pois é. O gengibre em pó, aliás, a canela também, você encontra para vender em mercadões. Geralmente, sempre tem aquele estande que vende temperos. Você vai lá e você encontra o gengibre em pó, em sacolões, ou às vezes até no mercado mesmo, tem, tá? E tem que ser em pó, tá? Claro, se você não quiser que a bebida seja prática, você pode usar o gengibre ralado fresco, tá? Mas aqui eu estou passando a dica para ela ser prática. Você já vai ver o que vai acontecer. Então, vamos colocar aqui um quarto de colher de chá. A gente está colocando tudo no mesmo potinho, tá? E o gengibre, ele é super rico em substâncias anti-inflamatórias. E quando você desidrata o gengibre, mais ainda, olha só que interessante. Muita gente pensa, ah, eu acho que o gengibre fresco, ele é melhor do que o desidratado para fazer o pó. Mas não, tá? O fresco tem suas propriedades, mas o desidratado, que no caso é o gengibre em pó, também tem suas propriedades, tá? Então, não se preocupe. Nesse caso, o gengibre aqui é uma exceção à regra. Ele é muito saudável quando desidratado. Então, não tem problema você usar o gengibre desidratado, tá? E gengibre não aumenta a pressão arterial. O gengibre pode abaixar a pressão, olha só, pois é, porque ela é anti-inflamatório. E a hipertensão arterial está ligada à inflamação crônica do organismo. O gengibre é anti-inflamatório, tá, gente? Então, isso é um mito. Eu sempre falo aqui quando eu uso gengibre, porque sempre aparece alguém comentando isso. Isso é um mito de internet. O gengibre faz bem para a sua saúde cardiovascular, tá bom? Vamos colocar aqui também um quarto de colher de chá de açafrão da terra em pó, também. Vamos colocar aqui. Queria falar para você que aqui eu estou usando um kit de colheres medida próprias para culinária, tá? Por isso que é tudo padronizado, não importa o seu kit. O kit que eu uso vende na minha loja. Está comprando na minha loja? Você apoia aqui o projeto Pensando Contrário, que você tanto gosta. Lá tem kit de colheres, kit de xícaras, tem balancinha, tem tapete de silicone. E também tem meu livro de receitas, pois é. E olha, está chegando o livro novo, hein? Então, vai lá participar do meu grupo do WhatsApp, o grupo do Pensando. O link do grupo está aqui no primeiro comentário que eu escrevi. Está aqui na descrição. Participa, gente. É grátis. E lá você vai receber, em primeira mão, antes de todo mundo, as novidades dos produtos que estão chegando. Cupom de desconto, promoções. Então, se liga. Vai lá, tá? E sim, por enquanto, só tem esse aqui. Mas em breve vão ter outros livros. Mas, se você quer ganhar saúde, 50 receitas veganas, mais saudáveis, sem glúten, para você. Pega lá o meu livro, se você ainda não pegou o seu, tá bom? Então, gente. Aqui, a gente já tem três especiarias em pó, né? E agora, o que a gente vai fazer? Que a gente vai adicionar aqui uma colher de chá de cacau em pó, 100%. Já vamos começar a misturar aqui, tá? As especiarias. E aí, a gente reserva, porque a gente vai usar mais um ingrediente aqui, que não é muito conhecido dos brasileiros. Mas, vende em um monte de sacolões e mercadões. Que é o cardamomo. É um tempero indiano, muito usado, claro, na Índia, tá? E na Ásia. Deixa eu mostrar para você, porque você tem que começar a comprar, porque está vendendo lá. Só que a gente não conhece e não compra, tá? Olha só, gente, o cardamomo. Como que ele é, tá? Ele é um frutinho, assim, olha só que interessante. E o cardamomo, gente, ele tem um potencial, ele é muito medicinal, tá, gente? Ele é usado em vários estudos científicos para beneficiar pessoas, por exemplo, com inflamação no fígado. Pessoas com problemas inflamatórios. E por que a gente não está usando é porque a gente não conhece. Mas aqui, não pensa no contrário. Eu vou te ensinar como usar. Quando eu comprei cardamomo pela primeira vez, eu usei errado. Porque a gente não sabe usar, né? E eu usei assim mesmo, tá vendo? Só que não, isso aqui é a casca. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui, que eu vou mostrar para você como que você vai fazer depois que você comprou no mercadão, tá? Você pega aqui uma tábua de corte. Deixa eu pegar um prato aqui, tá, gente? Ó, você vai cortar aqui, ó, na metade. Você vai abrir, ó. E dentro eu tenho as sementes. Vou até jogar aqui e tirar com a faca, ó. Ó, tá vendo? Essa casquinha aqui eu não uso, tá? Então, quando você comprar o cardamomo, você vai abrir e retirar a parte que você quer, tá? Ó, aqui tá o meu cardamomo, a parte que a gente vai usar. Você pode já comprar o cardamomo em pó também, mas é um pouquinho mais difícil de achar, tá? Então, fica a dica, ou você faz assim, se você não achar, só achar assim, tá, em frutinhos. Ou você simplesmente pega e compra em pó, que aí é mais prático ainda. Eu não achei em pó, então o que eu fiz? Eu peguei aqui, aqui tem aproximadamente um quarto de colher de chá de sementinhas de cardamomo. Aí eu pego aqui um pilão. E aí, opa, tá do lado errado. A gente vai amassar isso aqui, vamos lá. Ó, aqui eu já tenho praticamente o cardamomo em pó. Vai dar aqui, ó, nem um quarto, tá? Em pó é um oitavo de colher de chá, que no caso é a metade da colherzinha de um quarto, tá? E o aroma do cardamomo é tão perfumado, parece a tão perfume. Então, compre pra você ver que maravilha. O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui de novo o nosso pozinho, com as especiarias, jogar o cardamomo aqui no meio. Mistura. E aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui um pozinho, que a gente pode guardar num pote, tá? Aqui, na realidade, eu tenho duas colheres de chá, tá? Que daria pra uma pessoa, tá? Eu vou te ensinar a fazer a bebida. Mas, por que que é prático? Porque já tá pronto. Você faz em grande quantidade, e aí, gente, é só você usar no café da manhã. Deixa eu mostrar pra você aqui uma. Ó, que eu já guardei no pote. É uma bebida aqui, que tá em pó, então é muito prática. Você pode até levar pro trabalho, se você quiser, pra faculdade. É só você pegar um pouquinho de leite vegetal, mistura ali. Eu vou te ensinar já a fazer, tá? E pronto. Você tem uma bebida super anti-inflamatória, pra você beber, quando você quiser. Lembrando que o cacau, ele tem um pouco de cafeína. Então, por isso que essa bebida é pra você tomar antes das duas da tarde, tá? Porque tem um pouco de cafeína. Não vai tomar antes de dormir, tá? Mas, de qualquer jeito, é muito prática pra você. Vamos começar a fazer? Olha só. Então, aí, de repente, você já fez, tá? Você aqui, você pode triplicar, quadruplicar, e aí você faz em grande quantidade pra guardar. A validade, na verdade, é a validade menor de uma das especiarias que você comprou. Digamos que a canela tem validade de seis meses e as outras de oito meses. Então, a validade disso daqui, desse pozinho, vai ser de seis meses, tá? É assim que funciona o cálculo da validade. E pra fazer, a gente vai pegar aqui o copo do nosso liquidificador. A gente vai acrescentar aqui uma xícara e meia de leite vegetal. Não vamos usar leite de vaca. Por quê? Porque o leite de vaca, ele prejudica o meio ambiente. Ele causa mais desmatamento. Ele gasta mais água pra ser produzido. E ele não é amigo dos animais. Mas, existem evidências científicas de que o leite de vaca prejudica o potencial antioxidante do cacau. E, possivelmente, dessas especiarias. Ou seja, possivelmente, sua bebida vai ficar menos anti-inflamatória se você usar leite de vaca. Por todas essas razões, pela natureza, pelos animais e por você, use leite vegetal. Use o leite vegetal de sua preferência. Que eu tô usando o leite de castanhas, tá? Vamos colocar aqui uma xícara e meia. Vou adicionar, então, aqui, já tudo que eu fiz. Então, isso daqui vai dar pra uma pessoa, tá? Ou pode ser pra duas pessoas, se você dividir na metade. Duas colheres de chá. Então, você tem aqui em grande quantidade. Pra uma xícara pequena, tá? Uma dessas xícaras de chá, você vai usar uma colher de chá. Claro, depois, se quiser colocar mais, você pode colocar mais, tá? Vamos colocar aqui. E aí, eu vou adicionar aqui o adoçante, tá? Aqui, eu estou usando estévia pura em grãos. Porém, se você quiser, você pode usar uma tâmara, duas tâmaras, banana, tal. Aí, tem várias opções sem açúcar pra você. Vamos colocar aqui. Agora, é só fechar. Vamos bater mais antes, ó. Clica no botão curtir, tá gostando do vídeo? Curte o vídeo, isso ajuda muito o canal. E, claro, compartilha essa bebida ultra prática anti-inflamatória pra suas amigas também descobrirem, e amigos também, né? Descobrirem que, sim, dá pra você beber uma bebida super fantástica, que nem essa aqui, sem perder tempo na cozinha saudável, tá? Então, compartilha. E, gente, ó, bora se inscrever, hein? E lembrando, se você participar do meu grupo do WhatsApp, que eu já te falei, você vai receber todos os vídeos que eu posto aqui, porque o YouTube não tá mandando todos os vídeos pra você, tá? Então, se você não quer perder, também participa do grupo do WhatsApp. Bora bater! Pessoal, depois que você bateu, a bebida está pronta. É muito, muito fácil mesmo de fazer, tá? Então, aí, depois, o que você pode fazer? Você pode esquentá-la, fica uma delícia, tá, gente? Como bebida quente, é uma alternativa ao chocolate quente, é o café com leite, tá? É única, você precisa experimentar. Mas, eu já tomei batida com gelo, e fica sensacional também. Então, assim, não importa, se tiver calor ou frio, você pode beber essa maravilha aqui, tá? Bora servir. Queria falar pra você que você pode, depois, modificar um pouco a proporção das especiarias que eu usei pra fazer esse pozinho aqui, tá? Então, se, de repente, você achou que precisava ter um pouquinho mais de cacau, você pode colocar um pouquinho mais de cacau, menos canela, mais camela, um pouquinho menos de cardamomo, e assim por diante, tá bom? Ah, queria lembrar que esse potinho aqui, super bonitinho, ele também vende lá na minha loja online, tá? Pra você guardar agora a sua bebida instantânea, super anti-inflamatória, tá? Espero que você tenha gostado desse super vídeo, tá? A gente se vê, então, no próximo vídeo. E já me conta aí, você vai fazer quente ou fria? É isso aí? Até mais!